Estou aqui com o responsável pela criação deste jogo, gente incrível, jogo botânico. Seja bem-vindo, Luiz Primandade. É um prazer ter você aqui na Patch Play. Tranquilidade total, galera. 100% é mil por hora. Seja bem-vinda na Patch Play com o jogo botânico. Simplesmente demais, Luiz. A gente já tinha trocado uma ideia sobre esse jogo totalmente lúdico que ajuda diversos jovens no ensino médio a aprenderem mais sobre biologia. E, claro, vamos agora mostrar para essa galera sobre esse jogo botânico. Mas antes, Luiz, conta para a gente como que surgiu a ideia de criar um jogo totalmente lúdico, um jogo de tabuleiro, ainda voltado para a biologia. Olha que interessante. Luiz Primandade vem do RPG, de jogos de tabuleiro. E hoje, a grande maioria dos alunos tem acesso ao celular, tem acesso à internet. Mas outra parte desses alunos não tem acesso ao celular, nem mesmo acesso à internet. Então, por que não voltar aí aos jogos tradicionais e trazer um tabuleiro com piões e dados para que o aluno pudesse aprender de uma maneira mais fácil, de uma maneira lúdica e divertida? Então, aí nasce a ideia de fazer aí um jogo voltado com quatro personagens. Você pode pegar ali para a gente, Amanda? Claro, esse? Quatro personagens, todas as da direita. Esses aqui, todas essas. Todas essas. Isso. Quatro personagens que remetem, inclusive aqui, aos personagens que também estão em sala de aula. Então, nós temos aqui um senhor de idade, que é o mago, tem toda essa pegada também. Nós temos aqui o personagem quilombola, graças aos nossos alunos lá de Cavalcante. A mediadora Joelice me ajudou demais lá do Engenho 2. Nós temos as crianças representadas aqui também. Todas elas, observem, têm a personificação com as plantas. E as mulheres, como você também já apresentou ali, o Dia Internacional das Mulheres lá na Secretaria de Educação, o empoderamento feminino, né? A luta aí pela igualdade de gênero também é importantíssimo. Então, nós misturamos ali as plantas junto com os personagens para criar esse processo de identificação com o estudante. E atualmente, Luiz, quantos jovens receberam esse jogo? Olha que interessante. Hoje, o jogo botânico está atendendo uma estimativa de 3 mil estudantes. De forma gratuita, ele chega para o estudante para que ele possa aprender de uma maneira diferente. Obviamente, a gente conversou aqui antes, a importância do livro didático é fundamental. Então, o jogo, ele vem com uma nova ferramenta, mais uma ferramenta para que o aluno possa desenvolver o aprendizado. E de que forma o jogo, Luiz, então, ele aborda a biologia? Como que ele pega os aspectos da matéria em si e está agora implantado aqui no jogo? Olha que interessante. Se a gente começar a jogar, a gente teria que já dispor as cartas. A gente tem um manual de instruções aqui para vocês acompanharem, para que ele possa ser desenvolvido. Então, o início do jogo já é uma escala evolutiva, onde eu vou colocar aqui, primeiramente, as briófitas, depois as piteridófitas, aí eu vou para as gimnospermas e depois para angiospermas. Então, só a disposição das cartas já começa o início aí dos estudos e do objeto de conhecimento, que é a própria botânica. Então, eu tenho aqui o musgo, sabe aquele musgo que dá lá na parede da vovó? Daquela casa que está toda molhada. Ali no chão também. No chão, às vezes você escorrega pra caramba. Esse eu sei, já caí. Então, faz parte das briófitas. Sabe aquela samambaia da vovó também? Então, ela está aqui representada pelo grupo das piteridófitas. Didaticamente, hoje a biologia, ela divide dessa forma. É claro que se você for avançar para a faculdade, um nível superior, nós vamos ver outros tipos de classificações. Aqui, no Natal, sempre a gente tem o quê? A pinha, do pinheiro, né? Então, a gente consegue fazer uma correlação com as gimnospermas. Nome difícil, né, Ananda? Sim. Gimnosperma, você lembra? Não, não lembro, gente. Eu estou até vendo, Luiz, na hora que eu começar a jogar. E, por final, aqui na escala evolutiva, as anjospermas, que é o grupo mais diverso que nós temos aí, com a presença de flores e frutos. Nossa, eu gosto muito de flores, viu, Luiz? Eu espero que na hora que a gente começar a jogar, eu coloco em prática todos os meus conhecimentos aqui do jogo. Então, vamos lá. Como que seria o jogo? Então, nós temos os peões, vocês conseguem ver o tabuleiro, tem 32 casas e os personagens estão aqui também dispostos. O tabuleiro é esse feito lá pelo Mateus Itaberaí, o grande amigo nosso. E o Gustavo também, professor da UFG, desenvolveu toda essa ilustração junto comigo. Então, ao você lançar o dado, vai dar uma casa. Vamos ver onde que a Ananda vai chegar com essa casa. Ai, gente, eu já vou, né? Vou soprar pra... Ó, ela vai querer pegar as cartas com nível fácil. Fácil, médio, difícil, cartas de desafio. Ai, vamos ver. Um! Nossa, eu soprei pra soltar um. Mas aí... Foi exatamente na do nível fácil. Graças a Deus, é um sinal. Então, na de nível fácil aqui, a gente tem as pteridóvidas. Então, quando a Ananda tirar a carta, ela vai me passar a carta pra que eu possa ler pra ela. Entendi. Porque o gabarito, galera, ó, vou dar aqui o spoiler pra vocês. O gabarito tá aqui, ó. Ó, o gabarito tá aqui. Não pode ajudar a Ananda, não. Então, vou fazer a leitura da pergunta aqui pra Ananda e pra vocês aí de casa, que já sabem, é um gabarito, né? Já tá fácil. Mas bora lá pra questão? Bora lá. Carta desafio da Universidade Estadual de Ceará. Quando falamos de uma planta que apresenta tecido vascular... Misericórdia! Nossa! Nossa! Não possui ovário, não produz sementes como geração dominante. E é esporofídica. Estamos referindo a A. Vai ter as alternativas. Letra A, ela pode ser uma briófita. Letra B, uma angiosperma. Letra C, uma gimnosperma. Letra D, uma piteridófita. Ou uma sifonogama. Olha que nome complicado, sifonogama. Dá pra ajudar mais ainda, Amanda. Se eu for pra carta personagem, vamos usar o jogo pra que a gente possa brincar. Pega todas as cartas pra mim, Ananda. Aqui nós temos quatro personagens que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou tirar dois deles e dar de opção pra Amanda. A gente tá fazendo uma adaptação pro jogo aqui pra televisão. Qual das duas cartas seria a resposta correta, Ananda? Peraí, deixa eu ver. Como diria Raul Gil? Tempo! Pteros! Pteros! A esposa está exata! Mentira, gente! Ela ganhou um milhão de... Muito obrigada, se não fosse pela sua cola, Luiz. Não, deu certo. Deu certo, deu certo, deu bom. Mas a gente percebe que são vários nomes também, termos específicos da própria biologia também. Justamente. Que é algo que a gente tem que estar sempre atento. E eu confesso que eu fiquei atenta, tá? Não tem semente. E como eu não estou familiarizada mais com os termos, com os nomes, porque tem bons anos realmente, gente, que eu saí da escola. Mas eu imagino que pra quem está estudando ali, já está pegando as aulas, já está familiarizado com o que está aprendendo ali, de fato vai ter uma identificação mais rápida, até pela interpretação da própria pergunta, já que você anulou a semente logo de cara, né? Justamente. E olha o que a Ananda fez. Galera que está preparada pro Enem, pra UEG e tantos outros vestibulares. Tem o pessoal de Manaus estar com o jogo também, Rondônia estar com o jogo. Então você que está preparando pra diversos vestibulares, a Ananda falou algo aqui crucial. Uma palavra-chave, não tem sementes. Então já estava dentro da palavra-chave ali. Possui vasos condutores, a segunda palavra-chave. Então a gente no comando da questão, quando a gente vai pra questões de nível fácil, médio e difícil, a gente consegue ter uma evolução melhor em decorrência do que a Ananda fez aqui. Olha que bacana. Sem combinar nada, né, Ananda? É verdade, gente, já foi combinado. Tanto que eu até brinquei com o Luiz, eu falei assim, olha, vai ser na sorte mesmo, porque eu não tenho essas lembranças mais, né? Mas eu achei muito legal. Agora sua vez, né, Luiz? Bora, bora, bora. É o momento. Vamos lá pro 6, né? Será que... Nossa! A palavra tem poder mesmo. Nossa, olha aqui. Olha isso aqui. Gente! Ó, pra ver se eu não tô mentindo, hein? Isso, olha só. Se eu for para a número 6, eu vou 1, 2, 3, 4, 5. Passei pela carta desafio, caiu na carta fácil, vou dar pra Ananda ler a carta fácil. Ah, pra você vai ser mais liso. Será? Será? Vamos ver, vamos ver. Bora lá. Carta nível fácil. As plantas necessitam de água e nutrientes, porém, algumas plantas ainda têm muita dependência em relação à água. Marca alternativa que apresenta a planta que precisa de muita água e sombra pra sobreviver. Vocês aí já conseguem ver aqui as opções, a pergunta, bem aqui em cima tá escrito carta nível fácil e A, resposta correta. Então vamos ver, né, gente, se o Luiz vai acertar. E aí, Luiz, letra A, musgo, letra B, samambaia, letra C, araucária, letra D, flamboyant ou letra E, avenca? Qual é a alternativa? É o musgo. Acertou! Está certa a resposta! Um milhão, Adriana! Um milhão! Oi! Ai, muito bom, gente! E é muito, assim, uma questão de raciocinar a partir da pergunta e em seguida fazer as eliminações, de eliminar os fatores. Não, não falou disso, não falou daquilo, mas destacou isso aí onde veio os personagens com cada especificação exclusiva de cada um. Então também é um jogo de interpretação. De interpretação. De raciocínio lógico também, né? De raciocínio lógico. E mais importante também é a gente ressaltar alguns autores dentro da biologia, do ensino médio, eles falam do cenário de cegueira botânica. Então, onde o aluno às vezes tem um contato com aquela planta, mas não consegue correlacionar com o que ele vê na sala de aula com o professor. Vamos para algo bem simples. A batata inglesa é um caule ou é uma raiz? Batata inglesa, aquela que faz a batatinha frita. Aquela que você ama. Diferente da batata doce. Que nasce diferente. Por conta que ela nasce diferente? Como é que seria essa classificação? Então, veja que interessante. Também tem essa pergunta no jogo, tá? Você que está interessado em jogar futuramente, espero que você também tenha ele em formato de aplicativo para celular. Estamos trabalhando nisso. Ah, vai vir então para aplicativo de celular também? Olha que legal. Vamos torcer para dar certo. Já deu certo. Já deu certo. Então, a batata inglesa, aquela batata que vira batatinha, ela é considerada um caule. Um caule, enquanto a batata doce é considerada uma raiz. E se a gente for aprofundar no conteúdo da biologia, a gente vai ver em relação a função, a sua disponibilidade de crescimento, desenvolvimento. Então, isso também tem no jogo. Então, ah, eu tenho a batata inglesa em casa, eu já como batata inglesa. Você sabia que era caule? Vai aprender com o jogo, né? Ou seja, vai rever esse conteúdo que você também já deve ter visto lá na biologia, até porque o jogo está destinado para o ensino médio. Que bacana. Está destinado para o ensino médio. Porque a gente já pega essas matérias no ensino médio, né? A gente vê um pouquinho de botânica lá no ensino fundamental, mas a gente dá uma ênfase maior dentro do ensino médio. Principalmente na segunda série do ensino médio. Um beijo para os meus mais de 7 mil estudantes aí que estão nos acompanhando. Então, vamos lá. Mais uma. Mais uma. Agora é sua vez, hein, Ananda? Olha só, hein? Ai, gente, eu não podia vir um de novo, não. Cria uns números maiores. Será que vai pegar de 5? 6! Nossa, gente, a palavra tem poder mesmo, hein? Vou começar a fazer uns pedidos aí. Pode jogar na mega senha. Pode ser, né? Vai que eu falo assim, então, tal número, tal número, bora lá. Então, 6, né? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já está na minha frente. Ó. Ó, se eu estou na fácil, agora eu vou para médio. Médio. Isso aí é um grande, a taxonomia de Bloom explica muito, né? O nível má, fácil, médio e difícil. Então, ó. Fácil, médio e difícil. As questões que tem interrogação são as questões de desafio. Então, ainda a gente não caiu nas questões de desafio. Então, vou pegar uma de nível médio. Pega lá, mano. Pega lá. Vamos lá, Jô. A Nanda Leal. A Nanda Leal. A Nanda Leal. A Nanda Leal está aqui. Gente, se eu já tive aquela, né? Dificuldade. Não faço se imagina no médio, mas eu confio no meu potencial. Ou não? Beleza. E é do Enem. É do Enem? Do Enem Digital 2020. Ai. Saiu do forno agora, hein? Gente, vocês que acompanham aí que é do Enem 2020, já comenta aí. Já dei a resposta de vocês, hein? Já me ajuda. Bora lá. Um produtor de morangos notou no início da manhã que alguns pontos de extremidade das folhas dos morangos ocorriam gotículas de água. Então, morango tinha lá durante a manhã gotículas de água. Esse fenômeno fisiológico ocorre em condições de elevada umidade do ar. Devido, eu vou te dar as opções. Letra A. Escassez de minerais. B. Abundante suprimento hídrico. C. Abundante período de transpiração. D. Ausência de resistência estomática. Ou é ausência de substâncias impermeabilizantes. Ai. Ó, não vou usar a lógica. Certeza. Apresentadora de TV. Ai, gente. Dentro da comunicação. Ai, gente. Inteligente do jeito que ela é. Luiz, não pressiona, Luiz. Sim, pelo amor de Deus. Só que eu... É, deixa eu ver. Abundante. Cara, não tenho dúvida da BC. Pessoal da televisão, pessoal aí de casa. Do YouTube. Se tá gostando, deixa o seu like aí. Já segue aí o canal. Já deixa, porque eu vou te falar. É muita exposição, tá? Eu sou expondo todos os meus conhecimentos ou a falta deles. Vamos pra duas aqui, pra ajudar. Ó, eu tenho dúvida da B na C. Na B na C, ótimo. Perfeito. É, B abundantemente. Abundante suprimento hídrico. Abundante suprimento hídrico. E a C é abundante. Abundante período de transpiração. Transpiração. Será que é a C? Tempo. Será? É. E aí, produção? Ah, não é a C. É a B. Abundante suprimento hídrico. Gente, eu fiquei em dúvida dela. Falei, gente, deve ser. Ai, foi um triz. Eu tinha certeza que você ia na B. Eu também tinha. Mas quando eu vou no chute, é assim. Eu fico entre a B e a C. É, eu confesso. Aí eu vou na B e a C. A primeira coisa que vem na minha cabeça foi a letra B. Aí eu fui pensar depois. E aí, raciocinando aqui, eu fui... Você achou que era peguinha. Achou que era peguinha. E aí eu fui na C, sendo que de imediato, eu falei assim, não, é B. E é engraçado como o cérebro trabalha nisso também. Às vezes, eles identificam de cara, só que aí a gente vai pensar e esquece, né? É a nossa primeira linha de raciocínio ali. Às vezes, a gente acaba enganando nós mesmos, né? Sim. Ai, gente, eu fui de saber isso. Tem mais de uma pergunta, será? Vamos tirar uma desafio? Vamos tirar uma desafio? Desafio. Porque não caiu a desafio ainda. Ainda bem. Para os alunos entenderem. Vamos fazer um desafio com você, Luiz? Eu acho que é mais justo. O que vocês acham, gente? Eu estou achando. O que vocês acham, gente? Graça e Tiago? Vocês acham que para ele é o melhor desafio? Sim? Tiago, se for sim, faz assim com a câmera, Tiago. Então, beleza. Vamos com sim, então. Qual que é o desafio? Então, caso o peão caia aqui no ponto de interrogação, igual o Tiagão está mostrando para vocês, a Ananda vai tirar aqui dentro do musgo uma carta desafio. Essa, né? Finalmente, gente. Para fazer a pergunta. Bora lá fazer. A vingança. Brincadeira. Bora lá. Carta desafio. Os frutos são formados... Ah, gente, não. Não é possível que você tenha desafio. Os frutos são formados a partir do desenvolvimento do ovário das folhas. É porque a gente falou agora. Será que eu posso trocar? Porque a gente conversou sobre isso. Pode, vamos trocar. Vamos trocar. Vamos trocar as cartas. Vamos trocar. Porque essa aqui a gente viu antes. Agora sim. Carta desafio. A flor é uma estrutura extremamente importante para as pteridófitas, sendo essa estrutura um ramo muito modificado que cresce por tempo limitado. Sim ou não? Se a criança ou estudante for por impulso, talvez ele iria falar que a flor é da pteridófita. Pteridófita que é essa aqui que está aparecendo para vocês do lado. Olha que bacana. Observem que a samambaia não tem flor. Então a resposta é não. Porque a flor vai estar presente ali em outro grupo. Então a pteridófita não tem flores. Não tem flores. Está correta a sua resposta. Ganhou, ganhou, ganhou. Gente, não. A flor não é uma estrutura das pteridófitas. Cara, que jogo bacana, hein, Luiz? E ele é prático também, né? Porque ele se torna divertido e acaba que aprende. Porque é algo que fica memorizado na nossa cabeça. Sai ali daquele decoreba, né? Que eu lembrei que na minha época era muito decoreba. Tipo, decora, textos, decora e decora. E dessa forma lúdica que a gente está brincando aqui, e o pouco assim que eu pude conversar contigo e jogar, eu já consegui aprender a entender mais e confiar também na primeira resposta que meu cérebro entrega, né? Topíssimo. E interessante também o que a gente está fazendo aqui, que é a primeira vez, a gente já participou de várias entrevistas de televisão, que nós mostramos na prática como funciona o jogo botânico. Eu gosto de desafio, mesmo com as dificuldades assim, mas eu acho muito legal. Acho que tem que se desafiar também, né? Sair da zona de conforto e encarar o novo, né? Como um jogo lúdico. Um jogo lúdico. Lembrando aqui que nos pinhões, nós podemos jogar até com cinco pessoas. Nossa, deve ser bem legal com cinco pessoas. O professor, dentro da sua sala de aula, pode ser o mestre. Lembra ali no RPG que tem o mestre? Vamos chamar ele aqui de, dentro da educação, do mediador, onde ele vai mediar ali, inclusive alguns conflitos dentro da competição. E se você perder, você também está aprendendo. Com toda certeza. Então, quando você errar a questão aqui, pode ter certeza e convicção que você não vai errar ao fazer a prova do Enem. Sim, eu, por exemplo, não vou errar mais sobre a mudança hídrica. Bacana demais a conta. Então, o aluno que está se preparando para o Enem, para outro vestibular, seja ele, onde for, porque esse vídeo também vai chegar lá para os professores de Rondônia, vai chegar também para os professores lá de Amazonas, especificamente de Manaus. Está chegando em todo o estado, então, se você quer preparar de uma maneira diferente, é com jogos. E você, professora e professor que está nos assistindo, você também pode criar e adaptar com a sua realidade. Não precisa ser necessariamente da Biologia, pode ser da Matemática, pode ser da Física. Física deixa uma pulga atrás da orelhazinha. Nossa, Física. Pode ser da Química e tantos outros. Tem professores hoje que trabalham com a metodologia ativa dentro da sala de aula, a sala de aula invertida. Trabalhar a questão também da gamificação na sala de aula, que não necessariamente precisa ser só com o jogo de tabuleiro. Pode ser um jogo ali que ele traga... Um jogo do Harry Potter? A gente falava aqui de uma planta que tem no filme do Harry Potter também, né? Trazer a Netflix, os streamings da vida e os filmes e casar com a realidade que aquele estudante vive. Isso é muito da hora. Então, se o professor de Biologia, Ciências da Natureza, os professores que têm esse contato direto, o jogo, então, seria essencial para estar ali na sala de aula, para interagir com os alunos, porque eu vi também que, além de aprender sobre a Biologia, também é o raciocínio lógico. Também é a questão da própria criatividade em si também, para poder pensar e também eu trabalho ali também em equipe com o pessoal ali também, porque às vezes dá para jogar em equipe também, se quiser dividir. Dá para dividir entre equipe A e equipe B, bacana demais essa ideia. Então, é algo legal, né? Para poder ver diversas formas para estar interagindo ali a galera. Acho isso muito legal. Já pensou? Gente, eu queria na minha época, eu confesso, um jogo desse na minha aula ali de Biologia, eu acho que seria muito divertido. E a questão da memorização acontece de uma forma fluida e natural, né? É, a memorização do aluno referente ao conteúdo, muitas vezes que ele já traz da própria casa, daquela planta que tem, lembra que a gente falou no começo aqui, daquele lodo que tem lá, daquela samambaia, ou por exemplo, você já viu um flamboyant, um buganvilho, você viu um orquídea, e aí você não conseguiu correlacionar? Então, através do jogo, dos conhecimentos também, do livro didático, você consegue fazer isso de uma maneira mais prazerosa. Lembrando também que a gente pode adaptar o jogo de acordo com os outros componentes, que seria a matemática, a física. Então, não precisa ficar engessado só na botânica, não. Tem como adaptar ele para as outras áreas de conhecimento. Muito da hora. E pra gente encerrar, Luiz, conta pra gente aqui como tem sido o feedback dos alunos, né? Dos alunos, dos professores que já adotaram o jogo. É, depois de três anos de trabalho, é uma parte muito gratificante. Como professor, hoje, mestre em ensino pra educação básica, ver esse feedback muito positivo, onde o aluno fala aqui, ali, o espírito de competição, de cooperação, de liderança, que também é despertado pelo jogo, onde sempre aquele vai, né, tomar autonomia, de dividir as cartas, participar. Os próprios professores que entram em contato, mostrando que tá dando certo, é algo, assim, que eu não esperava a proporção que o jogo tá tomando. A gente espera, sim, colher bons frutos, mas na proporção que tá acontecendo, é, assim, é só gratidão pra todas as pessoas que fizeram parte desse processo. Sensacional. Luiz, deixa aí as redes sociais pra galera tá seguindo, tá acompanhando aí pra vocês. Pode deixar, vocês vão acompanhar também aqui embaixo, aqui da tela. Manda aí pra galera. Já segue aí no Instagram, hein? Nome difícil. É o Whindersson Nunes? Não, é Primandade Luiz. Mas com nome difícil, nome mais ou menos aí, né, meio complicado, a gente vai fazendo sucesso. Primandade Luiz, não se esqueçam. Primandade Underline Luiz.